Mostra a nossa satisfação com a mobilização feita nesta última eleição para esconderar e relatar que a zona sul, onde eu moro, nós somos prejudicados somos prejudicados com essa nova determinação do meio somos prejudicados a uma desorganização total o local onde eu fui votar, fiquei lá uma hora e meia muitas pessoas desistindo, amigos meus desistindo de votar na pessoa uma pessoa que prestou um belo trabalho na nossa cidade e no entanto, por falta de organização, foi prejudicado eu fui prejudicado e muitas outras pessoas foram prejudicadas eu achei erradíssimo o que foi feito nesta última eleição para conceder e protelar eu estou deixando aqui a minha deslatissimação entendeu? com o que foi feito com as pessoas principalmente aquelas pessoas que estavam concorrendo e que não tinha estrutura nenhuma mas tinha bom contribuir muito bom conceder e protelar que foi impedida por conta da falta de organização o que foi feito com as empresas הזה boys vai claro tem o treinador, o treinador, o treinador e o treinador sete horas viu? com o destino Senhor presidente, eu estou no Conselho de Contelar, vendo algumas perguntas, falando da desordemação da balança e as pessoas, às vezes, me preocupam culpar. Eu não queria culpar a questão da comissão eleitoral, que eu não vi hoje em culpa deles, eu não queria culpar o CIDESIAR, no completo, talvez uma minha culpa, nem eu não queria culpar a Prefeitura do CIDESIAR, mas eu não queria deixar uma meia-pana. Na realidade, o que for todo o trato do ajuste de galera da Física é os candidatos, as exigências que deveriam existir e que ninguém exige nada. Todo mundo aceitou tudo que foi novinado. O que os candidatos deveriam existir é exigir os espaços locais de proteção. Falou que a justiça eleitoral seria desse jeito, mas a justiça eleitoral se colina. Tem o ginásio de esporte que poderia ser usado, tem o maior pessoa que poderia ser usado, tem o SESP que poderia ser usado, tem tantos espaços públicos na canária que poderia ser usado. O SESP que poderia ser usado, não foi nada. Faltou a compreensão, a Prefeitura não teve culpa. O CIDESIAR é a minha culpa, a Prefeitura não é a culpa, mas a culpa maior também é a minha culpa dos candidatos, que deveriam ter visto isso, porque nós tivemos problemas. Da outra vez fizeram só um lugar, um estadual, uma da BME, de confusão também, de conflito de muita gente. Mas, graças a Deus, concorreu tudo bem, porque foi eleição anacrônica, um passo muito importante de considerar a seleção do CIDESIAR por ser anacrônica. O CIDESIAR por ser anacrônica. Os ATDs que iriam colocar isso e a análise que o variador Matriz deu com uma mensagem de bônus, os blogueiros, os jornalistas, os recatadores, cada copia que fala o que quer. Na realidade, pela análise fria de quem está fora do processo, claro, vai fazer esse análise do fortalecimento do governo e ter pessoas do governo que realmente conseguiram alcançar a eleição do CIDESIAR. Mas isso não é análise do governo. Eu acredito que não. Eu acredito que o governo não é análise do governo. Isso é análise de bloques, análise de oposição. A oposição faz essa análise. Isso é bom. É bom que a oposição faça essa análise da lei do Brasil. E quando a oposição admite isso, ela admite isso, e ela quer dizer alguém. Temos que se preocupar com a oposição. Muito obrigado. Pelo tempo grande, meu pastor, Marcio. Senhor presidente, vereadores, sete do CIDESIAR, também fazemos questão da fala do CIDESIAR, para ressaltar a preocupação da eleição do CIDESIAR, o seu avanço através das ondas eletrônicas, que ali funcionou, apesar da logística que passaram os processos, os depósitos, o qual não alcançou o êxito inesperado por todos nós. Nós, nós, que já convidamos no CIDESIAR, já passamos com as outras eleições, com o sofrimento de cada uma delas. Lembro que na primeira eleição que concorri, foi no Congresso Militar, ali em Pontal, onde todos os dois conselhos estavam focados neste espaço, e tivemos uma dificuldade muito semelhante a essa que vivemos hoje, e, principalmente, nós concorrimos ao Conselho Centro-Nós, para fazer com que os nossos eleitores chegassem até ali as relações, passarem aquela coisa de dificuldade ali, os irmãos de CIDESIAR, na época, e o filho de CIDESIAR, 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 chegaram nas relações para dar um voto de confiança para o Conselho Militar. Esta eleição não trouxe o referencial porque não permitiu a revolução de conselheiros que estão atuando. Apesar de já estarem trabalhando na expectativa, ou não ter expectativa de se reeleger do que é o mercado pela lei, e com esta aventura, esses conselheiros que estavam atuando puderam concorrer. Alguns foram infelizes na prova, outros foram infelizes também na urna. O que não conseguiu, houve apenas uma aprovação dos conselheiros que já estavam atuando no Conselho Militar. Eu creio que, para o Conselho agora, a próxima etapa é a etapa de citação, e nós precisamos estar tendo a extra-repacitação, porque nós sabemos a dificuldade que foi para esse conselho, que está ocupando, se recapacitar, praticamente, passar o clássico agado sem se recapacitar, enquanto que a previsão é de ser recapacitada, antes de iniciar as atividades, que é o ideal, para que os conselheiros possam se disciplinar, desenvolver um papel para a sociedade e a garantia do direito das nossas crianças e adolescentes. Queremos parabenizar todos aqueles que se elegeram e reconhecer também que alguns que a gente conhece o trabalho sabem de fazer o que. E aqueles que não foram felizes na urna, mas que alguns são pessoas que não conhecem o que. Pelo grande serviço que foi prestado a nossa sociedade. Seria a função do Conselho Militar, que não fosse fácil. Para concluir, vereador. É algo que você desenvolve. E quando você sai do mandato, você continua respondendo. Várias vezes, o sistema que é comentado, sou ultimado, mas que é mais confundido, mais trás do governo, porque o senhor, começa a precisar de dar um problema, porque é um homem que cessa dele. E acompanha você. Obrigado, senhor presidente. Abrigado Cis 그�andre da séria. Abertura na verdade é Márcio de Deus Escrita no vereador deornos do jornal e decloudenses. Mas ela é muito santa receita para entrar em suas camadas. Marcio senhora, que a단다ace do que. Usa uma deseja vir a aluna Warriors do NCAA Senção. Uma pessoa que Анst reality noense. O grande expediente, escrito o vereador Macris, que está aberto.